É a gente que acorda cedo pra fazer a roda do mundo girar. O que a gente quer não é segredo. Trabalhador quer poder trabalhar. Vacina no braço, comida no prato, salário, direitos, sonhar e sorrir. Vamos preparando o ato. A esperança nos faz resistir. Se a gente vai junto, vai mais forte. Seja na cidade ou na lavoura. 1º de maio é luta e não sorte. Força do trabalhador e da trabalhadora.